Consta que houve Magonha, uma super-vergonha Magonha, uma super-vergonha Magonha, uma super-vergonha Magonha, uma super-vergonha Acê-lo Em caminho Para onde é que é, como é que é Para onde é que é, como é que é Acê-lo Em caminho O que se passou a seguir? Não sei Consta que houve Magonha, uma super-vergonha Magonha, uma super-vergonha Magonha, uma super-vergonha Magonha, uma super-vergonha O que se passou a seguir? A seguir? Super-vergonha, Magonha Eu despejei Super-vergonha O doutor Nuno Rebelo de Sousa Meu filho, me enviou um e-mail E o doutor Nuno Rebelo de Sousa Dizia, é possível saber O doutor Nuno Rebelo de Sousa Voltou a perguntar Na sequência disso O doutor Nuno Rebelo de Sousa Dirigiu-se ao chefe da casa civil Magonha, uma super-vergonha Magonha, uma super-vergonha Uma super-vergonha É assim que eu faço sempre Eu corro o país E todos os dias me entregam cartas Pedidos Magonha, uma super-vergonha Magonha Magonha Super-vergonha O doutor Nuno Rebelo de Sousa Me enviou um e-mail Eu despejei Eu despejei O doutor Nuno Rebelo de Sousa Me enviou um e-mail Super-vergonha Magonha Eu despejei São milhares e milhares … São milhares e milharesedomique São milhares e milhares domique Ahem!